Esse aqui vai cair primeiro, né? Olha lá, um monte aqui. Sai daí, senhor. É lá que saiu, né? Olha lá. Aí, ó. Vem uma despinguelada, hein, senhor? Cadê isso? Cair. Né? Né? Não, não. É isso aí. Não é? Não é? Não é? Não. 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 . 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 O que é o custo disso aí, pular assim? Se ele acabar aqui, ele me bala.